Bom dia, sou Cagos Vinucci da São Manuel. Em primeiro lugar, quero agradecer ao meu amigo César Ometo da Santa Lúcia pela oportunidade de falar por que abastecer com etanol. Eu abasteço com etanol porque é um combustível limpo e renovável que muito contribui para a redução de gases e poluentes e ainda colabora para a sustentação desse setor estratégico responsável pela geração de empregos diretos e indiretos dentro de uma grande cadeia produtiva, garantindo recursos para milhares de municípios brasileiros. Isso requer das usinas um olhar diferenciado, incorporando sempre inovações tecnológicas nos processos e nas operações no campo e na indústria. Um olhar para a obtenção de produtos de excelência que garantam também o respeito e a preservação do meio ambiente. Por isso, reforço a importância de valorizarmos e incentivarmos, ainda mais, o abastecimento com etanol, porque além de investirmos na qualidade de vida, estamos contribuindo para a garantia de centenas de milhares de empregos e geração de riqueza para o Brasil. Quero agora desafiar dois grandes amigos de longa data, meu compadre José Eduardo Camargo, da Santa Adelaide, e José Pilon, da Usina Santa Maria, ex-presidente da Única, a nos dizer por que abastecem com etanol. Um grande abraço a todos.